Olá galera, Arthurito falando, vídeo novo. Hoje estamos aqui na cidade da Áustria, chamada Graz, segunda cidade do país. Vou mostrar pra vocês o que tem pra fazer por aqui, então já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha e vamos embora. Começamos aqui pelo parque central da cidade chamado Estado Park, que está aqui no centro da cidade de Graz. Ele é um espaço que geralmente vem famílias pra cá, fazer piquenique, final de semana. Um parque bem bonito, olha. Durante o inverno geralmente eu acho que a galera não vem, né, porque aqui faz muito frio. A temperatura mínima aqui da cidade chega a menos 5, menos 10, menos 15 graus, talvez, no inverno. Vou mostrar um pouco pra vocês. Aqui atrás de mim está a ópera de Graz, aqui na Áustria é muito poderoso isso, pra cultura deles as óperas. Vou mostrar pra vocês as imagens, está bem aqui no centro também da cidade. Aqui é o outro lado da ópera, a gente tem uma praça, olha, em várias feirinhas. Pela noite o pessoal vem aqui pros bares e também aqui tem a igreja deles, Evangélica. Vou mostrar pra vocês agora. E uma curiosidade pra vocês, esse aqui atrás de mim, do lado da igreja, da igreja evangélica, é o mercado mais antigo do país, em toda a Áustria. Graz não é uma cidade que se destaca muito pelo turismo. Eles aqui são muito famosos pelas universidades que eles têm. Tem mais de 25 mil estudantes e a maioria das universidades aqui são grátis pra você fazer. Depois da gente passar agora por essa estátua aqui, a gente chegou na rua principal chamada Riengarsen, que traduzindo pra português é a Rua dos Homens. Vou mostrar pra vocês, é a rua principal aqui da cidade de Graz. Aqui na Áustria, a maior cidade é a Viena, capital. Tem 2 milhões de pessoas vivendo lá. A segunda é aqui, Graz, com 290 mil. Olha a diferença de gente que tem entre a capital e a segunda cidade maior. A terceira é Salzburgo também, fica no norte da Áustria. Mais pro lado esquerdo. A disparidade é muito grande. Aqui atrás de mim, na rua principal, está a sede do governo do estado de Estiria, que é onde fica grátis, ó. Bem bonito o edifício. Agora estamos aqui na praça principal da cidade, chamada Hauptplatz. Aqui atrás está a prefeitura da cidade, e aqui no meio tem uma estátua. Vou mostrar pra vocês agora. Aqui em Graz, não tem metrô. O transporte mais importante é o Transvia, esse que passa por cima da superfície, roda toda a cidade de Graz. Entramos agora na loja de departamento mais conhecida da Áustria, chamada Kastler & Euler, que é original aqui de grátis, mas tem toda a Áustria. Vou mostrar pra vocês um pouco aqui de dentro. Estamos agora aqui no restaurante da Áustria, que fica no topo da loja. Olha só, vamos comer uma comida típica austríaca, que é um ovo, olha, mexido com cebolinha, com pãozinho também, ó. Bem tradicional. Muito gostoso. Aqui a gente tem esse ovo, olha, e ele vem também com esse óleo de abóbora, aqui, verde, que é um dos produtos, o produto mais destacado da região. Olha só, bem gostoso, também com esse pão típico daqui. Gente, aqui de cima, olha, desse local que a gente veio, tem a visão toda da rua principal, e também do ponto turístico principal da cidade, que é o topo dessa montanha, ó. que tem esse relógio lá em cima, e muito bonita a visão aqui de cima. Vou contar pra vocês uma curiosidade aqui de Graz. Graz 2003. Foi reconhecida como a capital cultural da Europa. Todos os anos elas escolheram uma cidade, e escolheram Graz. E o que destaca de Graz é exatamente os telhados, ó. Aqui tem uma lei que todos os telhados do centro histórico tem que ser da mesma maneira, ó. Com esses telhados vermelhos, né. São todos iguais. Vê? Os telhados aqui atrás. O único telhado que não é igual é exatamente desse edifício que estamos aqui, ó. Que é um telhado branco. Deu muito problema na época da construção. Mas olha só. Todos os telhados, ó. Muito bonito. Então, aqui atrás de mim tá a torre do relógio. Chamada Yutum. Yutum é torre, né. E ela fica lá em cima. E tem três maneiras de você chegar lá em cima. A primeira é subindo a pé pelas escaleiras, né. As escadas que tem aqui. A segunda é pelo funicular. Que é como um trem. Ela vai subindo assim pela montanha. E a terceira maneira é também por elevador. A gente vai subir ela de escada. São dez minutos de subida. Galera, a escada aqui demora pra subir, ó. Mas tem essa visão bonita aqui também da cidade. Atrás. As outras opções são pagas. O elevador e o funicular. E aqui dentro dessa montanha. Durante a segunda guerra mundial, né. Que a Áustria era dominada pelos nazistas. Ela servia como refúgio pro pessoal se proteger aqui das bombas. Chegamos agora aqui no ponto mais alto da cidade de Graça. Olha só. A torre do relógio aqui atrás de mim. E aqui é uma visão bonita de toda a cidade. E também tem umas montanhas no fundo, olha. Muito bonito. Gente, estamos aqui em cima. Olha esse café ali, ó. Aquele branquinho ali atrás. Imagina você tomar um café. tendo a visão de toda a cidade de Graça aqui atrás de você. Estamos no topo da Schlossberg. Ali tem a torre do relógio. E aqui tem ao lado também o museu que a gente vai lá agora. Passa na frente dele. E tem um rio também que corta a cidade de Graça no meio. Aqui. E dá pra ver também algumas igrejas como aquela que tá ali no fundo, olha. gente, aqui no centro a gente tem a Graça Dome que é essa igreja aqui. Bem bonita. Olha só. Tá bem aqui no centro da cidade também. A cidade é bastante pacata, né? como você vê. É uma cidade que não é muito turística como eu falei pra vocês. Mas tem umas coisinhas bem bonitas aqui pra gente ver. Agora caminhando à beira do rio Mua que é o rio principal e único rio da cidade de Graça. Aqui geralmente é bom pra galera que gosta de andar de bicicleta, ó. Fazer o passeio de bicicleta aqui na beira do rio Mua. E do outro lado a gente tem um museu. Olha esse museu ali, ó. Vai aparecer agora. Diferente. O nome dele é Kunsthaus que significa traduzindo Casa da Arte mas ele é o Museu de Arte Contemporânea aqui da cidade de Graça. gente, estamos agora passando na chamada Ilha do Mua que ela é como um café. Olha, uma estrutura que tem aqui no meio da ilha no meio do rio do rio Mua vou mostrar pra vocês. No outro lado do rio a gente tem a Maria Riefer Platz que é essa praça e lá atrás tem mais uma igreja aqui tem muitas igrejas na cidade de Graça chamada Maria Riefer Kircher. Gente, aqui é um museu bem bonito como vocês viram eles tem um pacote aqui que são 25 euros anuidade que você pode entrar nos museus de graça o ano inteiro 25 euros muito interessante esse pacote se você vir à Graça quer ver todos os museus eu recomendo que você pegue ele. E é isso galera mostrei pra vocês aqui o centro histórico da cidade de Graça a gente viu a maioria dos pontos turísticos da cidade é a segunda maior cidade da Áustria como eu falei pra vocês se vocês gostaram do vídeo gostam dessas cidades europeias deixe o seu like compartilha comenta bastante nesse vídeo e é isso valeu até o próximo é nóis Tchau 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 Tchau, tchau.